Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira santa, dia 1º de abril. Bom dia, hoje é o dia dos santos olhos, do mandamento do amor, da Eucaristia, da confissão, do sacerdócio. É um grande dia para viver em comunhão com Deus. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, nesta quinta-feira santa, meditaremos juntos o Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 1 a 15. Mergulhar nesse dia é como mergulhar no oceano. O mistério nos envolve como as águas de uma imensa cachoeira. Chegamos ao cume da hora de Jesus, suprema revelação e realização de seu amor, que se cristaliza nos sacramentos. Vamos nos dispor a receber esse amor imenso de Jesus. Vamos sentar à mesa com Ele, ajudá-Lo no lava-pés, permanecer ao seu lado na agonia do Getsemane, na captura e na prisão, sobretudo no Calvário. Fiquemos bem atentos para compreender os mistérios desses dias, nos quais a leitura de João nos introduz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os céus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Foi durante a ceia. O diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes para entregar Jesus. Sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de junto de Deus saíra e para Deus voltava, Jesus levantou-se da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou a cintura. Derramou a água numa bacia, pôs-se a lavar os pés dos discípulos e enxugava-os com a toalha que trazia a cintura. Chegou assim a Simão Pedro e se disse, Senhor, Tu vais lavar-me os pés? E Jesus respondeu, agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Pedro disse, Tu não me lavarás os pés nunca. Mas Jesus respondeu, Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, então lava-me não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, Quem tomou banho não precisa lavar senão os pés, pois está inteiramente limpo. Vós também estáis limpos, mas não todos. Ele já sabia quem o iria entregar. Por isso disse, não estáis todos limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e voltou ao seu lugar. Disse aos discípulos, Entendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre, Senhor, e dizeis bem, porque sou. Se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais como eu fiz para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chegou a famosa hora de Jesus. O cume da sua vida, do seu amor, a máxima manifestação do amor de Deus para nós homens. A noite da quinta-feira santa é uma noite muito importante. No Evangelho de João, esta noite ocupa cinco capítulos, do 13 ao 17. Se você pensa que o Evangelho de João tem 21 capítulos, você poderá entender também que este é o pivô de João. A Santa Ceia é o pivô do quarto Evangelho, o Evangelho de João. João concentra nesta noite acontecimentos e reflexões altíssimas. Em primeiro lugar, hoje é o dia da Santa Ceia, a última ceia de Jesus com seus apóstolos. Foi um momento que Jesus desejou ardentemente, com paixão, e portanto merece uma atenção especial. De fato, a Santa Ceia é a porta do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, e o contém inteiramente. Vamos nos aproximar desse momento histórico com a ajuda dos textos do nosso Papa Bento XVI. Antes de mais nada, preciso esclarecer a data dessa última Santa Ceia. Por que foi tão solene? Foi a Páscoa hebraica antecipada? Foi um momento especial criado por Jesus? O que foi e quando aconteceu? São João nos oferece uma cronologia clara e precisa. Antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora... Esta frase já é a primeira estaca histórica. Trata-se de uma quinta-feira que é uma vigília. A Páscoa hebraica começaria às 18 horas da sexta-feira e se realizaria plenamente no sábado, como todas as maiores festas judaicas. De fato, sabemos que na noite entre quinta e sexta, Jesus foi preso e apresentado ao tribunal e na manhã da sexta foi condenado e crucificado. O sumo-sacerdote e seus anciãos não teriam seguramente feito isso durante a Páscoa. O calvário da crucificação iniciou às nove horas da manhã de sexta-feira e a morte de Jesus aconteceu às três da tarde, exatamente quando no templo eram emolados seus cordeiros para a Páscoa judaica. Até esta cronologia mostra claramente que Jesus é o verdadeiro cordeiro pascal. São João é muito preciso em apresentar a Santa Ceia como um fato especial, mas não como uma ceia pascal judaica, porque ainda não havia chegado o dia certo. Com as palavras do nosso Papa Bento XVI, podemos assim sintetizar. Jesus estava consciente de sua morte iminente, sabia que não poderia comer a Páscoa. Nessa clara certeza, convidou os seus para a última ceia de caráter muito particular. Uma ceia que não pertencia a nenhum rito judaico determinado, mas era a sua despedida, na qual ele dava algo novo, isto é, dava-se a si mesmo, como verdadeiro cordeiro, instituindo assim a sua Páscoa. O essencial dessa ceia de despedida não foi a tradicional Páscoa hebraica, mas a novidade de Jesus, nossa Páscoa, como fala São Paulo. Vamos agora examinar à câmera lenta os acontecimentos desta misteriosa ceia, utilizando todas as tradições que chegaram até nós. São João inicia esta narração com uma solenidade que dá arrepio. Parece quase a Nuna Sinfonia de Beethoven. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora, a hora de passar desse mundo para o Pai, tendo a mão dos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Foi durante a ceia. O diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes para entregar Jesus. Sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos, e que de junto de Deus saíra e para Deus voltava, atenção, observe o salto. Jesus levantou-se da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou a cintura, derramou água numa bacia e pôs-se a lavar os pés dos discípulos e enxugava-os com a toalha. Irmãos, quando se fala de lavar os pés, o tom da sublime sinfonia parece precipitar de maneira absurda, desafinada. Lavou os pés. Como pode ser que um Deus que tinha tudo nas mãos e que estava voltando no seu reino, pode lavar os pés dos seus súbditos? Como pode se escravizar a tal ponto? Esse contraste coloca em destaque, da forma mais clara que se possa imaginar, como é o amor de Deus, como é a essência de Deus. Esse é o amor que deve caracterizar os cristãos. Vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Devo o seu exemplo para que façais o mesmo. Papo Bento XVI observa também que este gesto contém a semente do sacramento da confissão. Quem tomou banho, batismo, não precisa mais se lavar porque já está limpo, exceto os pés que representam as falhas, as sujeiras do caminho e que se limpam com a confissão. Essa é, portanto, a noite do amor, do mandamento do amor, do exemplo do amor. No meio da Santa Ceia, Jesus disse, dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nisso todos reconhecerão que sois meus discípulos. Mas nessa noite acontece também a promessa do Espírito Santo, que, como sabemos, é o amor feito pessoa, da Santíssima Trindade e no meio de nós. São João apresenta palavras profundíssimas pronunciadas por Jesus nesta Santa Ceia, palavras de consolo aos seus apóstolos. E eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco, o Espírito da Verdade. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Eu vos tenho dito estas coisas enquanto estou convosco, mas o Defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Por isso, hoje é também o dia da Missa do Crisma. De manhã acontece a solene Santa Missa em que os padres se reúnem para renovar suas promessas sacerdotais e agradecer a Deus pelo dom do sacerdócio, instituído nesse dia. E durante essa Santa Missa é consagrado o Santo Óleo, que servirá para o Sacramento do Crisma, o Sacramento do Espírito Santo. Os significados desta noite são inesgotáveis. Esta é a noite em que Jesus se define a videira verdadeira. Eu faço com o famoso discurso que encontramos no capítulo 15 de João. Essa é também a noite da unidade, da oração sacerdotal de Jesus, a oração da unidade que encontramos em João 17. Para eles eu consagro a mim mesmo, para que seja um como nós somos um. Essa também é a noite da entrega. Judas entrega a Jesus. O Pai entrega o Filho. Jesus entrega a si mesmo em plena liberdade. Essa é a noite do sacerdócio, como falamos. Fazer isto em minha memória. Jesus ordena perpetuar até o fim dos tempos o seu sacrifício. E isso é possível somente através dos ministros ordenados, sucessores dos apóstolos. Sem dúvida, esta rápida pincelada que demos até então não esgota a riqueza desta noite santa, mas precisamos agora nos concentrar sobre o mistério central desta noite, a instituição da Santa Eucaristia, a qual está atrelado tudo o restante. Vamos, portanto, a câmera lenta refletir sobre cada uma das palavras usadas nos textos. Primeiro, Jesus tomou o pão e deu graças. Pronunciou a bênção e o agradecimento, a beraká judaica. Isso fazia parte da tradição judaica. Jesus cumpre um ato litúrgico típico dos judeus, mas profundamente santo é necessário para todos nós. Esta bênção fazia parte do ritual pascal, mas também das outras normais refeições, como também vemos na multiplicação dos pães. O ser humano é homem porque sabe agradecer. Tudo é bom o que Deus criou, desde que seja santificado pela palavra de Deus e pela oração, como fala São Paulo na carta a Timóteo. A própria palavra Eucaristia significa ação de graças. Realmente, a Eucaristia é louvor repleto de gratidão, porque o dom terreno do pão e do vinho nos é devolvido por Deus como corpo e sangue do seu Filho. Muito devemos refletir sobre isso quando participamos da Eucaristia. E vamos agora para a segunda importante frase. Partiu o pão O partir o pão era uma função típica do pai de família, que representava de certo modo Deus Pai, que através da fertilidade da terra distribuía para todos o necessário. É também o gesto da hospitalidade, pelo qual um estrangeiro se torna uma pessoa da nossa casa. A partilha cria comunhão. Na igreja primitiva, a Santa Missa era chamada a partir o pão, e isso é suficiente para entender quanto importante era essa dimensão. Claro que esse pão repartido era o próprio Jesus, pão partido, pão dado por todos, corpo daquele que se entrega na cruz, que se deixa extraçalhar pelas torturas da paixão. Quem se alimenta da Eucaristia diz o seu sim, se torna ele mesmo pão partido, totalmente doado, entregue por amor a todos os irmãos que o cercam. Este partir, este repartir o pão, é parte integrante do sacramento. E agora vem a terceira importante frase. Jesus disse, Esse é o meu corpo dado por vós. É claro que quando Jesus fala corpo, não significa que falta alma, mas segundo a cultura hebraica, esse corpo contém carne, espírito, alma. Toda pessoa em carne e osso. No máximo, podemos dizer que segundo a cultura hebraica, o corpo manifesta mais a exterioridade enquanto o sangue expressa a interioridade, a alma profunda da pessoa. Quando os discípulos escutavam essas palavras, entendiam, Esse sou eu, o Messias, em carne e osso. com esta palavra, Jesus testemunha que a sua morte é voluntária. É Ele mesmo que se entrega. É um ato de livre autodoação para todos os homens. Como fala João no capítulo 10, versículo 18, Ele tem poder de dar a vida e retomá-la de novo. Ninguém me tira a vida, sou eu que a dou. Estas palavras e este gesto encerra o amor imenso de Deus que se entrega por mim até a última gota de sangue. Enfim, vem a última importante frase. Este é o meu sangue. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Relata São Paulo e São Lucas. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos, em favor das multidões para a remissão dos pecados, como dizem Mateus e Marcos. Esta frase tem uma densidade espiritual única e extraordinária. Com estas palavras, Jesus sintetiza toda a história do Antigo Testamento, toda a lei e os profetas. Sem dúvida, não é possível no breve espaço do diário expressar o que João explica em cinco capítulos, mas com essas pinceladas no coração, entenderemos melhor o trecho que hoje meditamos. antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Foi durante a ceia, o diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes para entregar Jesus. Sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de junto de Deus saíra e para Deus voltava, Jesus levantou-se da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou a cintura. Derramou a água numa bacia, pôs-se a lavar os pés dos discípulos e enxugava-os com a toalha que trazia a cintura. Chegou assim a Simão Pedro e se disse, Senhor, Tu vais lavar-me os pés? E Jesus respondeu, Agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Pedro disse, Tu não me lavarás os pés nunca. Mas Jesus respondeu, Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, então lava-me não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, Quem toma o banho não precisa lavar senão os pés, pois está inteiramente limpo. Vós também estáis limpos, mas não todos. Ele já sabia quem o iria entregar. Por isso disse, Não estáis todos limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e voltou ao seu lugar. Disse aos discípulos, Entendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre, Senhor, e dizeis bem, porque sou. Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais como eu fiz para vós. Vamos parar um pouco para anotar as frases que mais nos atingem e escolher um propósito que nos ajude a viver com Jesus com o sexto dia. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Começou e ainda não acabou. Jesus espera todos nós dentro do cenáculo. Quer que sentemos a mesa do banquete junto com Ele. Em cada missa Ele revive a quinta-feira santa e nós com Ele. Vamos, portanto, viver em comunhão com Jesus este dia, esta quinta-feira santa. Vamos escolher um propósito que nos ajude nisso. Vamos escolher um propósito que nos ajude nisso. Vamos escolher um propósito que nos ajude. Amai-vos uns aos outros. Paz e alegria a todos. Nisso todos vos reconhecerão como meus discípulos. Paz e alegria a todos. A CIDADE NO BRASIL Quem é esse Deus pra se entregar assim? 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 Quem é esse Deus pra nos abrir as portas do Seu céu? Quem é esse Deus pra nos amar assim? Quem então é Deus pra nos amar assim? Quem é esse Deus que podemos ferir, ferindo o homem? Quem é esse Deus tão grande, mas tão pobre e invulnerável? Quem é esse Deus? O amor é o Seu nome e o Seu rosto. Quem é esse Deus que faz de nós, Seus filhos, Sua imagem? Quem é esse Deus pra nos amar assim? Quem então é Deus pra nos amar assim? Quem é esse 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 Deus pra nos amar? Só tu és meu Deus Só tu és meu Deus